Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E o outro só pra correr, entendeu? Então vamos lá. Performance eu vou botar Nitro Que é bem importante Eu acho que por enquanto Eu só preciso disso. Esse aqui eu não liberei, né? É Vamos comprar isso aqui então Visual Pintura Eu tenho aquela maneira de botar os carros todos azuis Porque eu adoro azul, mas dessa vez eu vou fazer diferente Tá, só tem esse de liberado, já vou colocar esse daqui então Vamos mexer na roda primeiro Cadê? Racing Heart Pô, também não tá liberado Pode ser essa daqui mesmo Ah, aerofólio Não, não, volta Vamos mudar de classe aqui Que eu não quero botar um aerofólio muito grande não Nem tem quase nenhum liberado Aqui já acabou de liberar Vou botar esse daqui que eu acho bem legal Ah, roof scoop eu não vou botar não porque eu não gosto muito Beleza, vamos ver o visual de novo Esperamos isso aqui ainda Colocar um vinilzinho Cadê aquele G-Body aqui? É, o carrinho tá mais ou menos Não tá aquelas coisas não, mas a gente também não liberou quase nada ainda, né? É só pra gente dar uma brincada mesmo Beleza, agora que a gente tá com o nosso carrinho um pouco modificado aqui Já vamos começar a fazer os nossos objetivos já Eu vou começar pelos de... De polícia já Então vamos lá, vamos fazer esses dois aqui de velocidade Vamos lá, teleportar pra lá, beleza Eu nem vi qual a velocidade que a gente tem que passar por ali Ah, já deu já Beleza Tinha um que era 150, o outro era 145 156 é mais que o suficiente Vamos fazer o outro agora também 145 por hora Vamos lá, ali na frente, né? Ah, é bem... É bem no início da outra curva Então a gente vai ter que passar por fora mesmo Vamos lá, a gente aproveita pra recarregar o Nitro Ah, bem mole Ó Passamos rápido até demais Beleza, a Mia mandou uma mensagem de voz aí pra gente Pra avisar Que o Razor já tá ligado na gente de novo Ele não imaginava ver a gente por aqui de novo Nesse aqui, blá 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 Enfim Aquele rolê, né? Vamos lá, quanto de balde que a gente tem que fazer? 50 a gente tem que fazer A gente tá com 31, não é? 31, beleza Então vamos lá Vamos arrumar um pouco de problema aqui Consegui 1000 de bounty numa única perseguição Beleza Fugir da polícia com pelo menos 15 mil de dano causado pro governo E fugir da polícia com pelo menos 3 infrações feitas com sucesso A gente pode completar os 3 de uma vez só Então a gente pode entrar em qualquer uma Só vai mudar a localidade, né? Ó, a polícia já tá ali Beleza, já fiz uma infração Tem a de vandalismo também, se eu não me engano Vamos derrubar aqui Ou não Tá, vamos derrubar qualquer bagulho Porque isso causa Causa prejuízo pro governo aí, né? Aquele negócio de valor ali Que a gente tem que fazer 15 mil Olha lá, ó Dando a propriedade pública Já fizemos mais uma infração Chato que essa policinha de nível 1 aqui é muito... Ó, hit and run Beleza, já fizemos 3 infrações O problema é que essa policinha aqui no início, nível 1, é muito fajuta Eu sei que... Tá vendo? Eles são bem... Bem, bem, bem Bater na galera aqui pra... Pra dar mais dano Tem um carinha aqui atrás também, né? Vamos destruir isso aqui Bater na galera Opa Só não pode dar mole Não, não vou ser preso não Tá de sacanagem Olé Apareceu mais um? Beleza, tá ficando bom já Vamos derrubar isso aqui Isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui Plá, plá, plá Vai ter no carro dos outros Pronto, já completamos o do bounty também Só falta a gente causar 15 mil de prejuízo pro estado aqui O governo E aí a gente pode fugir desses carinhas Bater nesse cara Ah, mas vocês não vão me fechar Opa E aí galera Opa, deu bosta Beleza O ruim é que no início do jogo, como os carros são todos lentinhos É difícil de manobrar, sabe? Quando dá bosta assim Vamos lá, falta bem pouquinho Vou derrubar isso aqui Ai, 14 mil já Vamos sair derrubando essas placas todas aqui Ó, já tem 4 carros já E falta só mais uma Ah Ai, errei tudo Aê Beleza Já completamos todos os 3 objetivos Agora vamos Tratar de fugir dos carinhas aqui Tá Eu vou entrar nesse lado aqui direito Vou dar a volta nesse estacionamento Beleza Ali embaixo tem umas coisas que a gente pode destruir pra atrapalhar eles Vou tentar fazer esse cara virar aqui Ah, ele foi malandro Não tem problema Vamos cair aqui Beleza Beleza A galera tá atrás da gente ainda Aqui tem uns lugares bons pra se esconder Vamos virar aqui Ai, tem um bagulho de combustível ali De água, né? Pra eles chegarem perto e... Bimba Ai, fiquei preso Beleza, extremo geral, né? Então... Vamos vir pra cá Acho que aquele cara não viu a gente Vamos entrar aqui, ó Puta Ele viu Ele me viu Aqui tem um lugar pra se esconder Tá Vamos dar a volta aqui Tem um posto de gasolina aqui embaixo, se não me engano Aqui Ele não veio atrás de mim Tentar dar a volta aqui de novo Aqui Beleza Ele tava chegando no lugar de a gente se esconder ali Mas acabou que nem precisou Tá Aí o cara vai querer dar uma dica pra gente Que a gente não precisa Então a gente já fez todas as missões Obviamente ali, ó Já completamos os objetivos E também O total bounty Agora a gente só precisa fazer A gente precisa vencer quatro corridas Então agora Vamos pra casa? Cadê? Ô caçamba Aqui Aqui, ó Jump to safe house Beleza Aí aqui a gente troca de carro Esse carro aqui é mais rápido Do que o que a gente tem E aqui a gente já vai fazer As quatro corridas já Tem seis pra fazer, né? Vamos evitar Essas que estão com o máximo Aqui Porque vai aparecer puliçada Então vamos lá Vamos pra primeira Eu tenho que lembrar De botar nitro Nesse carro aqui depois Eu achei que ele já ia vir Com o nitro Nitro Por padrão já Mas não vem Lembrar de colocar nitro Nele depois Vamos lá Três voltinhas Vamos cortar caminho Aqui pela esquerda Falou aí Opa Segura Eu já diminuí um pouco O volume das músicas Inclusive No último episódio Olha o catch up aí Que eu tanto falo Eu diminuí o volume Das músicas E no último vídeo A galera tava comentando Que eu não deixei O vídeo de apresentação Que eles mostram Quando aparece Um adversário novo Da blacklist Eu não posso deixar Aqueles vídeos Porque aqueles vídeos Tem música tocando no fundo Aí se eu deixar O vídeo tocando de boassa Assim É como se eu tivesse Usado a música No vídeo, sabe? Aí a chance De eu tomar um flag Ou até mesmo Um strike Fica muito alto Então infelizmente Aqueles videozinhos Eu vou ter que cortar Eu não queria Eu acho bem bacana Mas eu vou ter que cortar Infelizmente Por causa da música E pra eu deixar O vídeo rolando Tirar a música Ficar comentando Por cima Vai ficar bem feio Cortar caminho Aqui de novo Agora não tem as caixinhas Pra atrapalhar Pra atrapalhar O nosso caminho Opa Vamos só cuidar Que aqui a gente Passou em primeiro Também Mas no final da corrida A gente Acabou passando Atrás Tem a bosta Do retrovisor Em cima Já mostrando Se a galera Tá chegando Mas não tem jeito Pessoal Foi o que eu falei Eu sempre faço Isso aqui É mania Mesmo Olha Olha eu fazendo bosta Olha eu fazendo bosta De novo No mesmo lugar Ainda bem que tem Mais uma volta Até o último Colocado Chegou em mim Aqui Tá com o mustangão Ali Bom A gente já vai Passar o pessoal Aqui já Uou Mais uma vez Pegar o atalho Embolado Aqui Beleza Agora a galera Tá mais perto Vamos manter aqui Com bastante cautela Vou soltar na cola Aqui Se eu der Um Se eu der Uma batidinha Já era Tomar cuidado Na descida Aqui Não Quase que eu Me ferro Calma Beleza Olha os caras Chegando aqui Já de novo Vamos lá Dessa vez A gente não bateu Ninguém Então a gente está de boa Ah eu deixo pra bater Na última curva Tá ligado Mas beleza Ganhei uma corrida Aí Tá 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 O cara está falando Sobre as lojas E o caramba Como se eu já não soubesse Vamos lá Vamos para mais uma Corridinha Ah primeiro Eu tenho que botar Nitro nesse carro Já tem uma loja Aqui atrás Ótimo Vamos até Opa Beleza Beleza Já coloquei o Nitro No carro Aqui Bem de buenas Vamos fazer mais uma Corridinha Aqui Fazer um sprint Vai Vamos usar o Nitrozinho Bolado Aqui Já que recarrega Então a gente pode usar Sem pudor Ainda bem que a caminhonete Saiu da curva Uou Nossa Nossa A galera Ficou para trás Mesmo Assim Tá O atalho Aqui não dá para pegar É impossível Pelo ângulo da curva A gente vai perder Mais tempo Tentando entrar no atalho Do que Do que Ganhando tempo Com ele Vamos cortar caminho Pela grama Só não merece ter batido Aqui no final Mas tudo bem Aqui o estacionamento Está fechado Vamos passar por aqui Então A galera Já está chegando Na gente Já Vou deixar o Nitro Encher Porque aí Quando eles chegarem A gente O cara está chegando Aqui atrás de mim Eita Fiz bosta Beleza Mas a gente tem tempo Ainda para recuperar Vai passar mais um aqui A curva Vai ser para a direita Vai ter um atalho Aqui em frente Aqui ninguém pegou Ótimo Esse carro É mais rápido Que o ponto Mas como ele é Chatinho De dirigir Nossa E lá Fiz bosta Agora foi Olha o catch up Olha o catch up Olha lá O cara soltando Nitro E eu passando ele de boa No final da corrida Tá vendo A corrida Estava praticamente Perdida Já Tá O cara está querendo Me ensinar mais coisa Aqui Bom Vamos lá Vamos fazer mais uma Corrigida nesse vídeo De hoje Senão o vídeo Vai ficar muito longo E depois No próximo vídeo A gente faz a última Já para enfrentar Depois Depois enfrentar O Tess Vamos fazer um circuitozinho Aqui Beleza Vamos sair soltando Nitro Circuitinho Igual as voltas Bem de leve A galera já ficou para trás Opa Ah não Lugero Vamos lá São duas voltas A gente tem bastante tempo Para recuperar ainda É sempre assim Em circuito Os carinhas são um pouquinho Mais competitivos Porque como você tem Bastante tempo Para se recuperar E como a corrida É mais longa Também Então os caras São um pouquinho Mais difíceis De lidar Exatamente Para você ter uma corrida Um pouquinho mais Agitada Durante um tempo maior E a sprint Como é uma tacada Só Daí normalmente Os caras são um pouquinho Mais retardados Que você só tem uma chance Eu estou batendo Para caramba Aqui O cara do ponto Me passou Eu já passei ele de novo E o cara ali da frente Não consegue se distanciar De jeito nenhum Ó Soltando o nito Ele não toma instância Eu estou batendo Igual uma jumenta Alada Aqui Vou passar esse cara Antes de terminar a volta Só tomar cuidado Nessa última volta Aqui agora Para a gente não passar O drama Que a gente passou Agora nessa Beleza Vamos passar Para o lado Da esquerda Aqui agora É a contramão Mas o caminho É mais fácil Agora sim Eu venho Para o lado De cá Vamos lá Ó Pô De sol da hora Mais tenso Que esse sol Só o sol Do BF3 Opa Quase que eu vou Lá fora De novo Iê Cuidado Nesse trechinho Aqui agora Que a gente bateu De bobeira Em alguns lugares Tipo assim Nossa Tem duas rodas Lá é que é a boss Nossa Se eu bato aqui Acho que já era Beleza Tranquilo Serena Igual o baile de moreno É isso aí Bom galera Então é isso aí No vídeo de hoje No próximo vídeo A gente vai fazer A última corrida Que vai ficar faltando Aqui Talvez eu faça Essa aqui De tool booth Que a gente não fez Ainda Que é a corrida De checkpoint E depois A gente já enfrenta O test No próximo episódio Então é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Não esquece de clicar No gostei No favorito Para me ajudar Na divulgação E na avaliação Do vídeo E se inscrever No próximo Por isso ali na frente E se inscrever No canal também Caso você tenha gostado Do vídeo Aqui também Para ter Se você não vai perder Os próximos Então é isso aí Um abraço Valeu E até a próxima Eu acho que eu quebrei O negócio ali Fui